Oferecimento Gorila Olá galera 10, bem vindos a mais um programa Eu sou a Aline Rodrigues, hoje a gente traz uma pessoa muito especial aqui para o nosso programa E bom, sejam bem vindos, temos hoje aqui no nosso estúdio, padre Evaldo Trevisan Que vai cantar um pouquinho para a gente para abrir o nosso programa Vamos lá padre A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PAU DE BELO HORIZONTE Você é de Uberlândia? Não, eu sou paulista Você é paulista? Sou paulista Eu nasci em Campo Limpo Paulista Que é pertinho aqui de São Paulo E já trabalhava aqui com a música e tudo mais Trabalhei muito com a música em São Paulo Só que surgiu a história de Minas Gerais na minha vida E foi lá que eu fui estudar e fazer Ao mesmo tempo que eu fazia filosofia Também estudava música E cantava pra sobreviver A música me trouxe um certo benefício financeiro também Entendi E como surgiu essa história de O Padre Sertanejo Da Família Sertanejo Essa é uma história engraçada Esse é um título carinhoso que eu recebi De um grande locutor de rodeio que se chama Marco Brasil Quando eu fui gravar o segundo CD Se chama Amigos da Fé Eu convidei Bruno Marrone pra participar comigo E o Bruno Marrone estava estourado com a música Dormir na praça, né? Estourado no Brasil inteiro Então quando eles aceitaram Foi uma benção pra mim A participação do Bruno Marrone Que me projetou E eu comecei a participar de eventos Ligados ao mundo country Ao mundo sertanejo E convidei também naquela época O Marco Brasil Que é um dos maiores locutores do rodeio E o Marco Brasil Num desses rodeios Num desses eventos Disse assim Nós estamos aqui com um padre Que é nosso Fala nossa linguagem Compreende a linguagem sertaneja O padre da família sertaneja Evaldo Trevisan E me deu esse título carinhoso, né? E aí ficou Aí não consegui mais ficar Pegou Pegou Não consegui mais ficar livre Do título Porque aí O pessoal Todo mundo do meio sertanejo Me chamava Então aí fui participar Fiz abertura de rodeio E comecei a participar dos CDs Do pessoal sertanejo O próprio DVD do Marco Brasil Eu participei Coroando um trabalho De quase 15 artistas Cantando E eu no final Cantava com eles E dando a benção Então, olha É uma experiência linda O pessoal É um carinho Que eu tenho muito grande Pelo pessoal sertanejo Quase todos Já participaram Dos meus CDs, né? Edson Hudson Rick Renner Frank Aguiar Perla Essa música tocou muito, né? Porque era Era o início de um trabalho Que a gente tava fazendo Em prol das crianças com HIV Então, esse é o carinho Do meio sertanejo Entendi E aí, o padre falou agora Em prol das crianças com HIV Pra quem não sabe, né? O padre tá comemorando 15 anos de carreira Mais 10 anos Do Instituto Amigos da Fé Que justamente Acolhe crianças com HIV Pra quem não conhece O padre é idealizador O fundador Desse instituto, né padre? Exatamente Então, fala um pouquinho Desse projeto Dez anos Como é que foi a evolução Desse instituto? Bem, esse é... Eu sempre tive um sonho No meu ministério sacerdotal, né? No começo De ter uma obra O pessoal fala social Pra mim não é social É um projeto de Deus Um projeto de evangelização Mas eu queria fazer algo de concreto, né? Eu queria que tivesse o feedback do meu trabalho Tanto da música quanto do palco, da arte De tudo aquilo que eu faço Então, eu rezava muito nesse sentido De ter um projeto assim De trabalhar com crianças Alguma coisa nesse sentido Crianças de rua Eu pensava, bem Mas tem tantas entidades que fazem isso Crianças com câncer Graças a Deus Tinha muitas entidades na época E aí A ideia era essa O sonho era esse E as orações em cima disso E me chega então A primeira mãe Chegou na paróquia Um dia de atendimento Que eu não estava nem esperando A gente precisa aprender A ler os sinais de Deus Na vida da gente E a minha secretária disse Padre, tem uma mãe com a nenenzinha Que quer falar com você lá Quando eu cheguei lá Ela disse, padre Você podia ajudar a minha criança? A mim e a minha criança? Eu falei, claro que sim O que eu posso fazer? E ela disse assim A minha criança é muito especial Ainda brinquei com ela Peguei a neném no colo E falei, mas todas as crianças São especiais Porque todas são filhas de Deus Ela disse, não Mas nós duas somos muito especiais Porque nós somos Nós temos os nossos dias contados Nós somos HIV positivo Há dez anos atrás Então aquilo me chocou Quando eu peguei aquela criancinha no colo Fiquei chocado com aquela situação E disse, olha, vamos ver o que é possível fazer Eu nem sabia o que podia fazer Naquela época Há dez anos atrás Mas aí eu fui para casa Então eu não conseguia rezar direito Eu não conseguia celebrar direito Só pensando naquilo E aí eu fui entender O sinal O que Deus estava querendo Aquele era o projeto E ainda brinquei com Jesus E disse assim Mas o senhor precisava ter caprichado tanto, né? Eu queria trabalhar com criança Eu não pensei que ia ser o desafio tão grande assim E aí começou essa criança Que hoje tem dez anos Essa menina Coisa mais linda do mundo É a nossa mascote, né? Ela já passou a idade de ficar lá com a gente na casa Porque as nossas crianças ficam de zero a seis anos Ela está em idade escolar Mas eu não consegui falar para sair Então ela fica e vai ficando Porque ela é um docinho de pessoa E ela... Então vai na escola durante o dia, né? No horário certo, passa lá conosco e tudo mais E hoje são vinte e cinco nenenzinhos Que são atendidos, né? Na primeira infância Já com a mamãe Quando a mamãe sabe então que ela está grávida Ela é encaminhada para nós Pelo projeto da DST AIDS Da cidade de São Paulo Que é um projeto de referência mundial, né? Mundial esse projeto em São Paulo As mães são encaminhadas para a nossa unidade E aí a criança quando nasce então fica com a gente De zero até a idade escolar Maravilha Padre, a nossa equipe, o Alex e o William Foram visitar Ai que ótimo, pois é O Instituto Então vamos conferir o resultado dessa visita? Vamos lá pessoal E eu estou aqui no local onde tudo funciona Onde faz tudo funcionar nesse local Estou falando com a diretora administrativa, né? A Lourdes, tudo bom Lourdes? Tudo bom tio, e você? Eu também, já viu que a gente vira tio quando entra aqui dentro do Amigos da Fé, né? E conta um pouco para nós, né? Como é que foi essa ideia Quem teve a ideia de instituir, né? Colocar em prática essa ideia de acolhimento a crianças com HIV O início e tudo começou com o Padre Valdo Trevisão Ele é o padrinho, ele é o idealizador Ele é o fundador Ele que começou todo o projeto Amigos da Fé É interessante, né? E quem são as crianças que vêm para cá? Qual é o perfil dessas crianças? Todas as crianças daqui são encaminhadas pelo DST AIDS Temos uma parceria com a doutora Ana, né? Da sua prefeitura Capela do Socorro E ela passa as crianças de 15 em 15 dias, né? E passa pelo serviço social O serviço social vê a carência da criança, né? Se a criança necessita de apoio, de medicação, de alimentação, de cuidados E caminha para a gente E não é só a criança Deixo bem claro, é a criança e a família da criança São 25 crianças É o máximo que a gente tem Né? Não cabe mais A casa está super lotada, né? E o nosso trabalho ficar de qualidade Né? Para ser um trabalho muito bem feito Como vocês veem São crianças limpinhas Crianças cheirosas Bem alimentada Bem cuidada Então, o máximo é 25 crianças É interessante E quem são as pessoas que contribuem Que colaboram com a instituição? Não, tio É assim Nós temos todos os parceiros, né? Mas de empresas Geralmente são poucas A maioria do nosso trabalho Que é pessoa física É você É o amigo da fé Entendeu? É você que está assistindo a gente aí Do outro lado É você que quer colaborar Como pessoa Legal, tio Então, me diz assim Qual o perfil da criança Assim, qual a idade Qual a idade A qual a idade Vocês atendem aqui? Tio, atualmente Eu estou com De zero a oito anos, viu? Seria de zero a seis Mas como não dá A gente tem criança aqui Que está estudando Ensino fundamental já Fica meio período aqui Meio período na escola E... Então, eu estou com zero De zero a oito anos A minha menorzinha Tem três meses Né? Três meses de nascida E a minha mais A minha velhinha Que eu falo É a Ana Beatriz Está com oito anos Padre Evaldo Pode falar um pouco dela Para vocês Tio, aqui é O funcionamento Para as crianças Que é das sete e quarenta e cinco Da manhã Às cinco da tarde, né? As crianças ficam aqui O dia inteiro Só não fica o dia inteiro As crianças que vão Para a escola Para o Heitor de Andrade Que estão Ensino fundamental Né? Que são cinco crianças Essas crianças ficam aqui Come Brinca Tem trabalho de pedagogia Temos uma psicanalista Temos cabeleireiro Como vocês podem ver Tem o pessoal que faz teatro Tem o grupo de novidade de vida Que faz teatro com as crianças Tem o pessoal de vários colégios Particulares Que são jovens, sabe? Jovens lindos, maravilhosos Que ajudam a gente a fazer festinhas E teatro E sobre a questão da medicação As crianças têm que tomar a medicação É fornecido por quem? É o governo O poder público que fornece? Ou a partir de doações? Eu sou uma técnica em enfermagem Eu respondo na área da saúde também, né? Eu administro a medicação que vem do governo Que é o coquetel, né? Todas as crianças que tomam coquetel Nem todas tomam, viu, tio? Deixar bem claro que tem crianças Que já está negativado, graças a Deus Eu até falo que quando eu coloco o pé aqui No Amigos da Fé Sabe? O bichinho do soropositivo Ele vai saindo correndo Sabe? Aqui eu não fico não Entendeu? E a criança consegue ficar com a imunidade alta E a gente controla só na alimentação Mas o fornecimento da medicação Do coquetel é pelo Ministério da Saúde As mães pegam no DST Só as mães que podem pegar Eu administro, mas as mães que pegam E as outras medicações de pirona, paracetamol Uma pomadinha, assim Não estou fazendo comercial não, viu, padre? Então, essas outras medicações Os Amigos da Fé que Dô Que coisa linda ver o comprometimento das funcionárias E a alegria da criançada por estar ali, né, padre? É, exatamente É um trabalho de família, né? Porque a pessoa... Por exemplo, o critério para trabalhar na nossa casa Como voluntário As funcionárias também que tem Primeiro que você gostar de criança Porque... É... E ter essa delicadeza sabendo que a criança tem uma situação diferenciada Uma situação especial Então, são pessoas... Como é a coordenadora, por exemplo Ela é enfermeira Enfermeira padrão Ela trabalha na área da saúde Como nós temos psicólogos Orientadores Psicopedagogos e tudo isso Então, é conduzir a criança dentro desse processo de educação E cuidados também com a sua saúde Aí, uma curiosidade, padre Como é que foi a escolha do local para estabelecer o instituto? Ah, não teve escolha Não teve Deus que dá Essas coisas a gente nem escolhe Eu só tenho que agradecer a Prefeitura de São Paulo E o apoio, né, da Prefeitura e das autoridades locais ali Da nossa região Que entraram, assim... Conhecendo o nosso projeto Eles... Vieram o apoio de tudo isso Porque senão não conseguiria fazer todo esse trabalho, né? As crianças são cadastradas no projeto BST AIDS Da cidade de Dutra Zona Sul de São Paulo São encaminhadas Onde elas pegam toda a medicação Onde tem todos os cuidados Cada um tem o seu pediatra Que elas passam mensalmente E esse espaço onde nós estamos É uma concessão da Prefeitura de São Paulo É isso aí, padre Muito legal Parcerias, né? É... Muito bacana o instituto Mas vamos falar do Céu Se Abre? Vamos cantar mais um pouquinho pra gente? Vamos embora Vamos lá? Maravilha! A música Cálice, que pra mim é uma música Que fala sobre tudo isso, né? Ela resume tudo isso que a gente trabalha Com a criança Na missa de cura Com aquelas 3 mil pessoas que vão toda terça-feira lá Com suas angústias, seus problemas Então, quando eu escolhi essa música Que eu pensei em tudo isso Porque ela resume tudo isso Bacana! Tá aqui o CD do padre E a gente vai ouvir um pouquinho agora O padre mostrando pra gente A música Cálice Vamos lá, padre A música Cálice 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 Cálice A música Cálice Cálice Na vida das pessoas E o Cálice E o Cálice Essa música fala isso, né? O Cálice amargo que você bebe Ele vai passar Se Deus quiser A vitória vai chegar na sua vida Isso aí Falando um pouquinho do trabalho do padre aqui hoje Vamos conferir uma matéria que mostre um pouquinho mais, padre Vamos lá As pessoas acham que é o que? Que não, aqui é um orfanato, que recebe crianças Não é esse o trabalho Não, tio, é bom você perguntar também essa pergunta Porque o pessoal chega aqui e pergunta, as crianças dormem aqui? As crianças dormem duas horas por dia Por quê? Para a medicação fazer o efeito desejado Nós somos casa apoio Casa abrigo teria que ter uma mãe social que ficasse com as crianças no período 24 horas Essa mãe social sai muito cara, então a gente não tem suporte técnico para isso Eu tenho criança que não tem mais mãe, viu tio? Tem criança que a mãe já está com o papai do céu, já foi embora E tem criança também que o papai também já foi embora Mas no geral elas têm família? No geral tem família, ou tem pai, ou tem mãe, ou tem vô ou vovó Que cuida? Tem que ter, porque no dia que eu recebo as mães aqui uma vez por mês para a reunião Eu tenho pauta, tudo assinado por elas, né? Então é uma coisa muito séria, elas têm que participar Tudo que eu faço aqui com o padre Valdo, com os filhos dela, com a comunidade em geral Eu tenho que passar para elas e elas têm que assinar embaixo É uma coisa muito séria, eu não resolvo nada sozinha Nós somos parceiros em tudo Olá, estamos agora aqui com a tia Viviane na casa Oi tia, tudo bom? Tudo Tia, como que é trabalhar na casa junto com tanta criança? É gratificante Chegar aqui todos os dias, ser recebido sempre com uma flor Que eles trazem para mim Com um beijo que eu sou recebida O carinho que eles têm por mim e por eles também Muito bom Quem tem algum tipo de problema, acha que está passando problema É pouco, é pouco Perto das coisas que a gente faz de bom aqui É muito bom aqui, eu gosto Então, padre Valdo, é um prazer imenso trabalhar com o senhor Muito bom, adoro Gosto de vir nas missas Sou uma católica praticante E que em 2011 nós podemos trabalhar cada vez melhor com essas crianças E para a nossa comunidade Um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e amor Muito obrigada Um beijo, padre Valdo Te amo, padre Valdo Padre Valdo, eu te amo Um beijo, Feliz Natal Um beijo, padre Valdo, eu te amo Feliz Natal Padre Valdo, eu te amo Eu te amo Um beijo, padre Valdo Eu te amo E um Feliz Natal Padre Valdo, eu te amo Um beijo Feliz Natal Beijo Beijo, padre Valdo Padre Valdo, eu te amo Bendita será Tua casa Bendita será Tua casa Bendita serão Teus filhos E Deus bem grande será E Deus bem grande será E Deus bem grande será E o que diante desse menino Que é Deus E é Senhor E é bem Você diz Nossa senhora Antes que Jesus tinha presente Ninguém fazia isso Então ele Tão artista Que era Tão poeta Que era Tão sensível Você quer presente melhor Do que esse Para chegar até o presente Do menino Jesus Você vai chegar Diante do menino Jesus Completamente livre Porque a sua escravidão Já acabou Diz o problema Posso, para não posso Correndo O pão O choque Se é louco Gastar Comprar Como foi a sua vida E ser Que emoção Puxa vida Eu que estou emocionado Parabéns Parabéns Toda a equipe que fez Eu não tinha visto a matéria Maravilhosa Parabéns mesmo Mas quando o trabalho é bacana A gente se inspira bem Para mostrar a mensagem Coisa boa Parabéns para a nossa equipe Nós repassamos a mensagem Alex, Will Fizeram aí parabéns Isso aí Mas padre também Casa cheia, né? Para a celebração Você viu menina São mais de duas mil pessoas Graças a Deus Graças a Deus A gente Eu conto um segredinho Como é que a gente sabe Por exemplo Que eu falo para Todos os lugares que eu vou E show e tudo mais, né? Falo show, altar Para mim A missa e o altar E o palco Se confundem Porque são celebrações diferentes Celebração da vida Através da música E a celebração eucarística, né? E eu falo assim Gente, é tão bom Tão gratificante Saber que, por exemplo Essa novena agora Que nós estamos Praticamente terminando Agora é a época do Natal São 18 mil comunhões E como é que a gente sabe isso? Porque na igreja A gente compra as hóstias Em saquinhos E são mil saquinhos Mil hóstias cada saquinho Então Já foram 18 saquinhos Então são São 18 mil pessoas Que comungaram É mais ou menos Fora quem vai Que não comunga Você sabe que tem muito católico Ainda Com a sua experiência Truncada Mal resolvida Um monte de problemas Que não comunga, né? Com ele Com a igreja Com um monte de coisa Que ele ainda não Então não comunga São Todo mês Eu faço a média De 20 batizados De adultos Em primeira comunhão Todo mês Eu não sei o que acontece Com os católicos Não comungam Não são batizados Ou foram batizados De forma errada e tal Então é um trabalho de massa É um santuário mesmo De duas mil A três mil pessoas Toda terça-feira Foi o meu grande desafio Na cidade de São Paulo Para poder fazer esse trabalho Que bem, São Padre Então falando das suas missões Como celebrando as missas Com o Instituto Na música Então a gente fala aqui agora Do livro Radiografia da Alma Padre, conta pra gente Qual que é a missão Desse livro aqui Qual é a mensagem principal Para quem quiser conferir Olha, esse livro Ele também Ele está coroando Meus 20 anos de padre Na introdução eu falo isso São 20 anos de padre E 15 anos de música 50 de idade Então eu precisava Deixar alguma coisa Para a posteridade Não existe aquela coisa Que para a gente se realizar Você tem que fazer três coisas Plantar uma árvore Escrever um livro E criar um filho Filho tem vários Tem um monte A gente viu Tem vários Filhos são vários Árvores já plantei muitas Porque eu gosto de plantar Mas mexer com terra Então voltava E escrever um livro E aí surgiu a ideia do livro Que se chama Radiografia da Alma É um exercício de espiritualidade Não é um livro pra você ler Porque não é um romance Pra você ler simplesmente passeando É um livro que você tem que fazer um exercício Primeiro, segundo, terceiro capítulo Você vai fazendo um exercício E no final você vai ter uma radiografia mesmo Da sua alma Como é que você está por dentro E aí você se conhecendo Então para se superar Superar seus limites Suas dificuldades Você precisa se conhecer Então eu vou conduzindo o leitor Como um retiro espiritual No finalzinho ele vai ter a sua alma Assim pra dizer Meu Deus, minha alma está assim Tomara que esteja limpinha Não é? Tem umas que estão mais sujas Suja de quê? De pecado De contaminações De coisas erradas Então é um exercício de espiritualidade Que eu estou recomendando Agora recém lançado Está aí quem sabe Fresquinho Saiu agora há pouco Quem sabe é o presente de Natal É isso aí padre A gente viu a criançada Seus filhos lá Desejando Feliz Natal pra você Pois é, fiquei emocionado com isso E você vai participar do Natal do Didi, né? Nesse ano Exatamente É o nosso último programa Antes do Natal É hoje Então eu queria que você deixasse Sua mensagem de Natal Suas considerações finais Claro que sim Olha, pra mim uma alegria estar aqui Uma honra Podem me chamar Quando quiserem E a gente puder Estar aqui com vocês Natal é sempre época de reconciliação É sempre época de paz É sempre época de sonhos De projetos Também de rever a nossa própria vida Porque eu falo que a mensagem Da manjedoura do menino Jesus Parece tão simples Tão pequenininho Tão frágil Mas é uma mensagem muito perigosa Por que perigosa? Porque ela pode transformar o mundo Ela pode Ela tem o efeito de uma bomba Você olhar pra manjedoura Daquela criança Que vai crescer Vai se tornar rei E vai se tornar juiz Eu tremo diante do presépio Porque parece que ele é tão pequenininho Tão delicadinho No meio da estrevaria Aquela coisa toda Mas essa criança vai crescer Vai se tornar meu senhor Meu juiz Seu senhor e seu juiz Então é uma mensagem muito perigosa Cuidado Cuidado com o jeito Com que você vai até o presépio Porque a maneira que você vai até o presépio É a maneira que pode nortear Sua existência pra sempre Então feliz Natal pra você E muito cuidado Porque esse menino vai crescer É isso aí padre Muito obrigado Obrigado a vocês dois Foi realmente um prazer Acrescentou muito pra gente Eu tenho certeza Pra quem tá assistindo a gente também Conhecer um pouquinho mais Do seu trabalho De vários trabalhos Que você assume aí pela frente Pessoal e pra terminar Padre Canta um pouquinho mais pra gente Vamos lá Desejando a todos Um feliz Natal E muita paz Em 2011 Cheio de alegria E sonhos E realizações Feliz Natal pessoal Debate 10 tá com vocês No ano que vem Isso aí Um abraço Tchau 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 Tchau